Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Sras. e Srs. Deputados, eu creio não estar errado se disser que nas últimas semanas o Governo se estatelou ao cumprido. Enganou-se em algumas regras do confinamento, no encerramento dos comércios, no apoio à restauração, que acabaram esses apoios, às agências de viagem, às livrarias, que nunca começaram, e agora no plano de vacinas, que está a tratar particularmente mal. Há alguns médicos e todos os polícias, ou quase todos os polícias. Quando há lista de prioritários, não há vacinas. Quando há vacinas, não há lista de reservas. Quando há agulhas, não há seringas. E quando há um bocadinho tudo isso, não há rastreio, não há gente para fazer o rastreio. Esta é a frase que resume esta semana e estas últimas semanas do comportamento do Governo. Dos melhores resultados do mundo, devido ao melhor Governo do mundo, passámos para os piores resultados do mundo. Espero que não digam que é por causa do pior povo do mundo. Espero que não digam isso. Porque é um pouco isto, Srs. Ministros. A culpa era da estirpe inglesa. Lembram-se aquela que o Sr. Primeiro-Ministro dizia que não conhecia, mas já toda a Europa prevenia e combatia. Aqui ainda não se conhecia. Ou era da estirpe inglesa, ou era dos portugueses. Aliás, vamos lá ser sérios. Foram os professores e os alunos que não quiseram ter ensino à distância, ou foi o Governo que não quis dar-lhes essa aprendizagem porque não tinha computadores para lhe distribuir? Foi ou não foi? Foram os hospitais privados, por exemplo, que não quiseram ajudar o país? Ou foi o Governo que só quis que os hospitais públicos exibissem a sua grande capacidade, aquele Estado maravilhoso e que o Serviço Nacional de Saúde é, de facto, autossuficiente? Foram ou não foram os portugueses que tornaram o plano de vacinação a chacota nacional, na vossa visão? Ou foi o Governo que começou a trabalhar tarde e mal neste processo, entregando-o a um profissional do PS, mas a um amador na função que logo acumulou com o outro? E, portanto, Srs. Ministros, o Governo, como sempre, acha que foi genial. Apesar da desordem, acha que foi genial, apesar da desordem e do salve-se quem puder. Mas, sabem, Srs. Ministros, nós entendemos que o Sr. Primeiro Ministro perdeu a capacidade para lidar com casos difíceis. E a melhor prova é que mantém funções o Sr. Ministro da Administração Interna e a Sra. Ministra da Justiça que protagonizaram, talvez, dos casos mais politicamente indecentes e que deixaram o país a um nível da sarjeta no que diz respeito à reportação internacional. E, portanto, aquilo que eu vos quero dizer é o seguinte. O Governo, Srs. Deputados, o Governo está em declínio. O Governo está doente e o que o país precisa é de saúde. E, portanto, deixo um apelo a todos. Srs. Ministros, vacinem-se. Vacinem também o Sr. Primeiro Ministro contra a Covid-19, mas vacinem-no também contra a desorientação que se vai pressentindo no vosso Governo. Eu concluo dizendo o seguinte. Srs. Membros do Governo, façam o que tem de ser feito. Acabem com a propaganda. Por favor, concentrem-se em governar. Obrigado, Sr. Deputado. E governem, sobretudo, e eu termino já, Sr. Presidente. Obrigado, tenho mesmo de concluir, porque já passou o seu tempo há muito tempo. Srs. Presidente, governem, sobretudo, governando, ajudando a salvar vidas, porque é nesse lugar que os senhores estão e é para isso que os senhores também servem.